E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rico Vilaço, esse é o Bom de Orelha. Cadê o Cleiton? Ele não veio hoje, mas eu tô aqui pra falar de um assunto que ele também gosta muito, que é futebol. Rola a vinheta aí! E a Toca Livros vem com tudo também no esporte bretão, futebol, que todo brasileiro é apaixonado, né? E tem três audiolivros aqui pra eu falar pra vocês hoje, que são muito legais. Tem pra torcida de todos os times, especialmente do São Paulo e do Palmeiras. E também pra quem gosta do futebol internacional, tem lançamento da editora Grande Área. O primeiro livro é o livro Ao Mestre com Carinho, feito em homenagem à Tele Santana, na época gloriosa do São Paulo, bicampeão da Libertadores e também campeão intercontinental da Copa Toyota. E esse livro foi escrito por Felipe Moraes, narrado por Robson Ramos, também tricolor apaixonado. E a Toca Livros traz pra você nesse audiobook todos os detalhes dos bastidores, como que foi a campanha São Paulina, do grande mestre Telê Santana, que também dirigiu a seleção brasileira de 1982. A seleção que não ganhou, mas é sempre lembrada até hoje. Tem mais lançamento também sobre o Palmeiras, a sociedade esportiva Palmeiras, com o livro de Fernando Pras. Na verdade, é a biografia do Fernando Pras, que é muito identificado com a torcida palmeirense, ele que foi campeão brasileiro recentemente, também campeão da Copa do Brasil. E lá no livro conta ele, desde a sua infância, lá no Rio Grande do Sul, passando por vários times, até se consagrar no Palmeiras, onde ele já veio bastante experiente pra agarrar ali, substituindo o Marcos, né? Que foi o grande camisa 12 do Palmeiras, o eterno São Marcos. O livro sobre Fernando Pras retrata a biografia dele, desde a sua infância no Rio Grande do Sul, as passagens pelo Vasco da Gama, também treinou no Grêmio, foi jogar em Portugal. Ele que é um goleiro muito experiente, ele foi convocado pra seleção brasileira, e infelizmente sofreu uma contusão gravíssima, tendo que operar o seu cotovelo, mas mesmo assim ele continua aí, tá jogando, tá firme e forte, foi depois disso campeão brasileiro com o Palmeiras. É um super livro pra você, torcedor palmeirense, que quer conhecer um pouco mais sobre a vida desse goleiro, também fora de campo, curiosidades, informações e tudo o que levou ele a se consagrar num goleiro vitorioso aí com a camisa do Palmeiras. O livro Fernando Pras 38 foi escrito por Andrei Kampf, e ele é narrado por Marcos Kost, o narrador oficial do estádio, é do Allianz Parque, do Palmeiras. Então é um livro aí feito com muito carinho pra você, torcedor palmeirense. E pra você que adora futebol, tá sempre acompanhando, tem mais um lançamento, um trechinho, um presente pra você ouvir através do nosso aplicativo, Toca Livros, entra lá, baixa o app. É o livro Onze Cidades, escrito por Axel Torres, jornalista espanhol, e narrado aqui no Brasil por Paulo Andrade. É um livro da editora Grandiara, é uma editora também que só acompanha futebol. Esse é pra você apaixonado assim como eu, pra você que curte a Toca Livros, curta também o nosso canal, baixa o aplicativo, comente aqui embaixo o time que você torce, a gente vai atrás de lançamentos e coisas importantes sobre todos os times do Brasil e times internacionais também. Marque um golaço com a Toca Livros. Um abraço, tchau! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos!